É o grupo Teodoro Eu te avisei, você não ouviu E agora sofre no meu peito Não sei se ele te iludiu Se foi no primeiro olhar Se foi no primeiro beijo Dizendo que te ama Só pra te levar pra cama Pra matar os teus desejos A coração, você dançou E me deixou sem saída Na contramão, por essa paixão Perdi a razão Dei minha vida Me sinto tão perdida Tão vazia Um objeto descartável Que se usa e joga fora Me sinto feito Uma ave ferida Sem ter asas pra voar Não sei se ele te iludiu Se foi no primeiro olhar Se foi no primeiro beijo Dizendo que te ama Só pra te levar pra cama Pra matar os teus desejos A coração, você dançou E me deixou sem saída Na contramão, por essa paixão Perdi a razão Dei minha vida E me deixou sem saída 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 Na contramão, por essa paixão Perdi a razão de minha vida A coração, você dançou E me deixou sem saída Na contramão, por essa paixão Perdi a razão de minha vida